Atualizar essa conta aqui é muito difícil, mas tudo bem, eu gosto. E eu quero agradecer aqui esse comentário, um dos comentários que eu recebi. E Tilenita, acho massa que você tira todas as dúvidas que geral deve ter, coisa que eu não vejo em outros perfis do mesmo segmento que o seu. Não pare de postar, não. Agradeço pelo apoio. E realmente, eu comecei o canal no YouTube, se você não sabe, a gente tem YouTube, tem site. Gente, eu sou sozinha. Eu tenho uma pessoa que é minha gestora de mídias, que é a Ju, que eu já comentei também dela aqui de outros vídeos. Cara, eu faço tudo, eu gravo, eu edito. No momento, eu estou afastada do cruzeiro, mas eu tenho minhas coisas na minha cidade também, eu tenho minha vida. Então, realmente, é um pouco difícil, eu agradeço, assim, pelo apoio. Porque, às vezes, dá vontade de jogar tudo pro ar, principalmente porque eu não consigo chegar, começar a monetizar, mas tudo bem. Na verdade, não é nem só questão de fazer dinheiro, mas sim ajudar quem eu puder. Mesmo porque, quando eu embarquei a primeira vez, em 2010, eu embarquei sem saber nada, eu não sabia nenhum nome do navio que eu ia trabalhar. Eu acho que a minha vida seria muito mais fácil, menos sofrida, se tivesse pessoas me ajudando com algumas informações. Então, claro, que tudo que estiver a meu alcance, que também não dê problema pra mim, que não são todas as coisas que eu posso mostrar aqui pra vocês, devido ao meu contrato, eu vou mostrar. Eu não tenho problema nenhum. Várias pessoas já me perguntaram, ah, mas por que você não faz um curso e cobra? Ai, gente, eu até pensei nisso, mas eu mal tenho tempo pra fazer os vídeos aqui. Imagina criar um curso. Se alguém quiser me ajudar a fazer, vamos fazer. Mas é isso. Agradeço pelo apoio de vocês e bom dia. Tchau.